Regi, mais uma vitória aí dos Teimosos, você entrou aí no segundo tempo ali, cumpriu bem a lateral direita, mas teve um lance polêmico ali, que você acabou uma entrada dura ali no adversário, o pessoal pediu o cartão vermelho pra você, conta um pouquinho desse lance. É um lance normal de jogo, acontece todo dia, aí o rapaz lá ficou nervoso, começou a gritar sem necessidade, isso aqui é futebol de veterano, isso aqui é normal acontecer, o cara vem machucar de casa, chega aqui reclamando. Foi só isso então, mas no final tudo resolvido, né? Tudo resolvido, tudo amizade, agora cachaça, bebida, jogo é pra isso, amizade e bebida. É isso aí Regi, obrigado aí.